O acidente aconteceu por volta das 7 da manhã no Jardim Carla. Valéria dos Santos, de 30 anos, perdeu o controle da direção, subiu na calçada e destruiu o muro desta casa. O carro também ficou destruído e foi necessário quebrar o vidro para abrir as portas e salvar a mulher. Ela foi levada ao hospital.